Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco deve fechar mais de 400 agências este ano. Diz o valor, é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Alô Leandro, boa noite meu amigo, tudo bem? Leandro, sou Arimatec da cidade de Queimadas, Paraíba. Tenho aqui uma empresa de turismo. Leandro, eu gostaria de agradecer imensamente pelas suas orientações no seu canal, muito produtivo, em relação às pessoas que estavam com restrição ao crédito. Ou seja, eu consegui em pouco tempo, Leandro, limpar meu nome e hoje, graças a Deus, eu conquistei o meu cartão Elite do Banco Santa Débora. Valeu meu amigo, obrigado! Gente, o presidente do Bradesco, Otávio de Lázari, afirmou que o ajuste será mais focado no redimensionamento da estrutura física do que no quadro de funcionários. 400 agências. remanejar 400 agências. Cada agência, geralmente, 15 funcionários, né? Vamos à nota, então. O presidente do Bradesco, Otávio de Lázari, afirmou que o ajuste na estrutura física do banco vai continuar de forma intensa em 2020 e 2021, mas focado no redimensionamento do número de agências do que no quadro de funcionários. De acordo com o Executivo, o fechamento de agências deve se extensificar no segundo semestre deste ano, em meio ao planejamento dos modelos de atendimento da instituição financeira, que vocês devem estar observando aqui em São Paulo, inclusive, várias agências modelo acoplada, agências mais voltada digital, onde tem uma quantidade de dois, três funcionários, e aí você acaba enxugando a quantidade de funcionários e agências modernas voltadas para o digital, tá? Não sei, vamos entender, né? Foram 414 fechamentos nos últimos 12 meses. A gente deve fechar mais de 400 ou transformar em unidades de negócios neste ano, afirmou o Lázari, em redução de quadro de funcionários. Não temos planos. Tem um turnover natural, mas o compromisso de não demitir. Ele citou a situação da Avenida Faria Lima, em São Paulo, onde o banco tem 14 agências, sendo que algumas delas a 40 metros de distância uma da outra. Agências precisam ter lógica de distribuição econômica, aglomeração de pessoas e comércio. É um trabalho de inteligência com estatística aplicada para fazer o encerramento. Vamos verificar realmente, vamos acompanhar esses fechamentos aí, vocês vão me dando informações nos estados onde vocês estão, se realmente remanejou o funcionário, se teve demissão em massa, se houve realmente um turnover natural, conforme diz o presidente do Bradesco. Mas eu estou de olho também e vocês ficam de olho me monitorando referente à situação que vai acontecer aí nos estados, nas cidades onde tem Bradesco. Realmente verifique se os funcionários foram remanejados, se eles foram transferidos para outras agências, ou se realmente foi dado um facão neles aí. E aí vocês comunicam com a gente aqui embaixo dos vídeos, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.